Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Vocês devem estar se adivinhando o que eu vou fazer hoje. Hoje eu venho jogar o modo sobrevivência numa coqueira. Gente, eu estou muito feliz! Galera, finalmente começou nossa sagra do modo assim, do modo sobrevivência, agora verdadeiro. Agora a gente vai derrubar a gente jogou tudo. Então galera, a gente já deu forte porque eu já achei que um monte de coisa, um monte mais vil aqui. Cara, foi uma mosca, eu dei muita sorte aqui. Vai ser a casa do ferreiro, né? Ah, tem não de útil. Será que isso pega aí? Vamos tentar falar galera. Quero fazer. Você quer um monte de coisa? Gente, onde eu vou ficar aí? Ah, deixa. Gente... Ah, tirando o novo aqui. Olha, vou parar a beterraba, beterraba. Bate o sino pequeno. Bate o sino pequeno. Muito útil Que eu vou precisar aqui Então bora galerinha Será que tem Aqui, não tem nada Aqui, é da minha conta Não tem nada aqui pra estar Gente, eu tenho Um zigu Que eu quero achar Também, gente, eu fiquei sabendo Se a gente matar aquele bichão ali Tipo, ele Dá ferro, mas eu não vou Matar ele não, porque A gente acabou de começar E quando a gente acaba de começar o jogo Né, galera, também Não é pra, assim, já ir atacando Então eu acho melhor a gente Mais leve, mais de calminha São as coisas assim Ó, tinha uma coisa boa aqui, ó Chamou, ó Coelho Coelho, coelho Quero coelho Gente, eu não sabia que tinha coelho Eu tenho coelho, gente Eu tenho coelho Coelho Ah, ele não me pede, pessoal Ele não segue Ah, ele não segue Ah, o coelho não me segue Ah, vai ser minha Ah, vai ser minha Esses animais Maluco Não tem nada aqui, né Deu pra ver que sua casa É muito inútil Então, bora ir atrás De um igu, galera Que os igus Sabem que é uma coisa Muito difícil Talvez eu deixe o igu Pro próximo episódio, né Então brincou, gente Vai ser pra hoje Um igu Bora, rápido Olha, talvez aqui Que é a casa do ferreiro, galera Talvez aqui Essa casa, ó Casa do ferreiro Casa do ferreiro Gente, eu lembro Esse vídeo aqui É para todos os públicos Para todo mundo E achamos picada Achamos tudo Achamos até Um uniforme Um monte de coisa Coisas que eu vou Precisar Muito Muito Gente, é sério Eu adorei Tá sério Já começou O pai tá um Já tô um, né, galera Já deu pra ver O pai já tá um Gente, eu tô muito feliz Muito feliz Que hoje Finalmente chegou O dia Gente Eu deixei Hoje Para a gente poder Comemorar Ela Na nossa Sagra Por isso que eu deixei Ele Nesse dia Galera Galera Aqui tem muita chance De ter Coisa mais Viu, gente Não disse Eu tenho até Capa agora Mas não tem como voar Mas como eu disse Galera Olha Não disse que eu ia mudar As personagens Agora eu sou menino Gente, deixa eu ver Aqui se eu tenho Eu tenho Coisa pra pisar não Tem um bloco a mão, né, galera Deu pra ver Que nem peguei Muita coisa lá Mas Do que Porta Que eu até agora Só peguei Um Mais Para os ferros É uma coisa Muito boa Naturalmente, né, galera Então Bora que eu quero Proxar brinco Eu quero Coisa Muita coisa Lá tem, ó Gente, aqui tá me lembrando O Lactarro Aquele vídeo lá Que vocês viram Eu lá na neve, galera Foi muito da hora Gente, que medo Que tem essa caverna Ai, gente Vocês tão com medo Tô com muito Tado de aranha Eu já tava indo Tava nem aí Eu nem queria ir, né, galera Quem disse que eu preciso ir Numa caverninha Enquanto eu tenho essa daqui Que essa daqui Não é nem um pouco segura Bora, gente Subir Duvidam eu subir Eu morro já Subi Vocês acham que eu sou mole E a vida dura Só pra quem é mole Uhul Tô subindo no morro Tô subindo no morro Eita Tava nem aí, irmã É, deixa a palavra Tá, gente Bora que eu Lembrando a público Deixe teu irmão Seu irmão Deixa eu sempre me liga E vê E pra mim Mas já já tô vindo com Assim Se vocês tiverem irmão Ou irmã Eu vou mostrar pra vocês Assim Nossa Eu vou mostrar pra Vocês podem mostrar pra eles Se vocês tiverem irmão Ou irmã Que já já tá aparecendo aqui Tem vídeo Também de bebê, né Que nem vocês gostaram Eu já fazia Série legal Assim Pra Pra criança Já tinha oito anos Né Igual a minha idade Porque gente Eu sou criança E eu adoro Assinar Que eu faço vídeo Pra nós Mas não Eu faço Eu faço Eu faço Porque eu quero Beijo Então lá no futuro Vocês vão ver O ideal famoso Tão um pouco difícil Mas O que importa É que agora A gente já conseguiu madeira Madeirinha Pegar madeirinha Pegar Pegar madeirinha Gente Vou querer um abrigo Abrigo é Querer abrigo Gente Gente Eu vou ficar por aqui Desculpa Não pode ser muito longo O episódio Né Vocês sabem Eu não tô muito A gente fazer um discurso Muito grande Só veio aqui Pra falar E listo Então é isso Amanhã Eu já estou aqui Com a minha casinha Pra vocês Uhul Galera Eu já peguei Muita coisa aqui Já tô rico Então galera Eu vou ficando por aqui Pera aí Na nossa Sagrita Vamos fazer o seu vlog Gente Peguei aqui Peguei aqui Capo pra nada Só queria uma capinha Gente Pra poder voar Então galera Eu vou ficando por aqui Esse vídeo Tá Até a próxima Game Boy E também Compartilha com seus amigos Zé